Bandidos furtaram uma montadora de bicicletas na madrugada de segunda-feira no Jardim Jockey Club. Os ladrões usaram um carro para arrombar o portão do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo proprietário mostram a caminhonete carregada com as bicicletas. O prejuízo foi de 65 mil reais. Ninguém foi preso.